E esse ano aqui, cara, o que eu tenho dito é o seguinte. Primeiro, eu acho que o Tite merece muito. Ele é muito sério, muito trabalhador. Ele fez um grande trabalho e ele merece o título. Segundo, o Neymar precisa desse título. É o que falta, né? É o que falta pra dar o cala a boca geral. Porque aí, irmão, aí ninguém vai mais encher o saco. É o berço esplêndido eterno pra ele. Exatamente. Porque aí, irmão, quando o Casagrande abrir a boca e falar aquelas merdas lá, o Neymar pode olhar e falar assim, ô, pai, ele já pode, porque, né, não tem na menor, porque não tem nem como colocar na mesma linha. Mas o Neymar ainda é muito questionado por gente babaca que fica querendo desqualificar um cara que é um orgulho nosso. E eu acho que ele merece demais levantar essa taça. Até porque eu acho que ele vai olhar pro Cristiano Ronaldo e pro Messi e falar assim, então vocês têm cinco bolas de ouro cada uma, né? Vale mais. Eu falo que a soma das dez. Fiquei no rabo. Então ele tem, eu queria muito que ele ganhe. Você tá vendo essa gana dele? Porque os sinais, tudo bem, em tese... Ele quer muito, cara. Eu falo com ele, ele quer muito. Eu acho que ele quer muito, cara. Obsessivamente, você diria? Sacrificando a vida boa dele pra se preparar? É, é uma loucura. Esse é o temor que rola, né? Dizem que os últimos amistosos com o Aréia e Japão, ele tava até mais livre ali. Cara, é uma loucura na vida dele. O protagonismo dele deu uma... É, porque tava tudo em cima dele, né? Deu uma equilibrada com o Vini e João. Isso é bom. Deu uma diminuição, isso é ótimo. Porque toda marcação vai nele, porra. Sim. Agora quando você sabe assim, o Brasil pega a bola, o adversário não tem certeza que ela vai no Neymar, porra, ajuda. Porque toda bola é no Neymar, cara. Só lembrar da Copa de 18. Porra, pelo amor de Deus, toda bola é no cara. Então o adversário sabe que se eu der três pontos a pé no Neymar, eu paro o jogo. E por isso, e principalmente pelo seguinte, cara, tem um cenário esse ano aqui que pouca gente notou, que é o seguinte, nós estamos numa guerra política insuportável, esse país tá um pé no saco do caralho, ou você é Bolsonaro ou você é Lula, isso é uma loucura. Famílias brigando entre si, deixando de se falar, amizades se desfazendo, eu mesmo desfiz algumas, né? E você olha aqui e fala, pô, mas que exagero, né, cara? Porque no fundo, no fundo, são todos os filhos da puta esses políticos aí, né, cara? Qualquer um, tá? São todos os filhos da puta que vão fazer merda lá e a gente fica se matando aqui. E a eleição vai ferver em outubro. Nossa. Na semana do segundo turno, ou do primeiro, não me lembro, sai a convocação do Tite. Na sexta eleição é domingo. Pelo menos a previsão é essa. Então, no dia da eleição, já vai ser abafada um pouco a eleição com a euforia do levou, não levou, vai esse, não vai, quem tá na lista reserva e se machucar, porque a gente sabe que a seleção, quando vai pra Copa do Mundo, o Brasil vai focar naquilo. Você imagina, acabou a eleição, ganhou Lula, Bolsonaro, a puta que eu pariu, deu aquela... Tá, agora vamos respirar um pouquinho, porque, pô, são quatro anos. Vamos viver. Perfeito. Cara, a Copa do Mundo termina no dia 18 de dezembro. Pô, que presente de Natal pro brasileiro. Você dá um motivo pra gente se abraçar, o cara da direita com o cara da esquerda, e a gente voltar a brindar tudo aqui, e falar assim, mas passou, vamos viver um momento aqui decente, que nos últimos anos tá um pé no saco. É, é a única chance de ter alguma chance aí. Vamos dar um Natal aqui pra nós, pra gente rever a família, todo mundo comemorar. Imagina que Natal maravilhoso, cara. Dia 21 de dezembro, a seleção desembarcando no Brasil. Porra, com a gente nas ruas. Porra, cara, a gente merece isso, cara. Porra, merece. A gente merece isso, cara. Você acaba de assistir a um corte do nosso André Marinho Show. Pra assistir a entrevista completa, na íntegra, acessem o nosso canal no link na descrição. Seguimos juntos.